Nosso assunto agora é como montar uma cama gostosa, bonita e claro, daquelas que a gente pensa, né Ximene? Que não quer levantar, né? A gente gostaria muito de ficar nela para sempre, né? Porque eu acho que no dia a dia tão corrido como hoje, é bacana quando a gente consegue ficar deitada mais tempo, né? Curtindo um pouquinho mais a casa e principalmente o quarto, né? É verdade e uma cama bem feita valoriza o quarto, né? Agora aqui a Ximene preparou para a gente, olha só, três opções de camas muito bacanas. Ela vai fazer aqui várias transformações, mostrando as opções e é claro, assim, com detalhes diferenciados e tem uma que você vai trocar só alguns detalhes. Mas vamos falar primeiro dessa daqui, que eu achei ela linda, gente, o lençol, mil fios, Ximene. Eu acho que todo mundo merece ter esse tipo de lençol em casa e aqui a gente trabalhou com uma composição mais clean, né? Que a gente pode estar variando mais na decoração do quarto, né? E deixando a cama mais neutra e também podendo variar com as almofadas, a peseira e sempre tendo uma cama diferente. Aqui, por exemplo, você usa a base toda branca, só um detalhezinho, né? Isso, aqui as almofadas e a peseira, elas estão com detalhes geométricos, que é super tendência, né, hoje e valoriza a cama dando um estilo diferenciado. E essa quantidade de travesseiros, tem ali vários tecidos também, várias texturas, apesar de ser branco, tem umas texturas diferentes? Sim, essa combinação de textura também valoriza a cama, né? Não necessariamente deveria ser todo tecido igual, branquinho. Então, tendo essa variação de texturas, faz com que ela fique mais sofisticada. E vamos mostrar agora a segunda opção de roupas de cama que a Ximene preparou aqui pra gente. Vamos lá? Vamos lá! E agora a segunda opção aqui de roupas de cama com a Ximene. Eu gostei, né? Que agora deu uma vida, deu uma cor na Ximene. Isso, aqui a gente tem toda a personalidade, né? Então, a cor que a gente trabalhou, que foi o berinjela e os detalhes no bordô e no verde militar bem suave, fizeram com que ela ficasse com mais força, vamos dizer assim, né? Tá bem alta o tricô na decoração, então, além dele trazer esse aconchego, a forma com que ela foi arrumada, meio desarrumadinha em cima, dando essa textura, mas cobrindo o pé todo, faz com que ela fique bem sofisticada. Ximene, amei essa aqui, hein? Tem um pouco de floral também, né? Você fez uma mescla bem legal. Essa aqui foi uma composição com a estampa e texturas, né? E listras da almofada, mas aproveitamos as mesmas almofadas que a gente estava usando e a mesma manta, como peseira, só acrescentamos mais uma manta para dar uma textura diferenciada e compomos, né? Com o lençol que a gente já estava usando. Agora, essa cor também está em alta, né? Tá. Ela continua, todo mundo gosta de estar trabalhando com ela porque ela passa esse requinte, né? Para a decoração. A quantidade de fios é importante, mas não só isso deve ser levado em conta na escolha de um lençol. Você tem que olhar também se ele foi produzido em larga escala, se o fio foi colhido manualmente ou se foi colhido mecanicamente, que a diferença vai ser, o manualmente, ele vai ser mais bem escolhido, vai tirar só o algodão. O mecânico, ele pode vir com sujeira. E o algodão, quando ele é de excelente qualidade, ele é mais claro, são fibras maiores e que dão menos bolinha, porque vão ter menos nós para formar o tecido. E o algodão, quando ele é de excelente qualidade, ele é mais claro,